Música Boas felicidades, sejam bem-vindos a mais um Glog Nesta vez quero deixar aqui uma anotação sobre os 4 anos que o canal está neste momento a comemorar Eu sei que já venho atrasado, o dia oficial é o 11 de Setembro É aquele dia que todos nos lembremos infelizmente pela negativa Dos atentados do 11 de Setembro nos Estados Unidos Mas foi o dia, por coincidência, eu registrei para o canal em 2015 Portanto, é o dia oficial em que o canal faz anos Está atrasado porque eu estou completamente sem tempo para me sentar e gravar vídeos Vocês têm visto que os vídeos não são abundantes no canal nesta fase E a explicação é óbvia, fazer reviews demora bastante tempo Mas neste momento, aliado ao tempo que demoro a fazer as reviews Tenho andado uma maratona de trabalho a nível de viagens A nível de boas viagens que eu tenho ido ultimamente E é disso que eu também queria falar um bocadinho sobre o Glog Da fase em que está a minha, digamos, carreira profissional Barra canal do YouTube E eu acho que está muito bem, a meu ver Estou satisfeito com os resultados As views têm subido, as reviews têm sido acarinhadas por vocês É um trabalho que me deixa orgulhoso Embora o trabalho que dê a fazer Não me permita que eu faça com muita quantidade Imaginem, jogar horas e horas um jogo Escrever, editar Eu estou farto de dizer isto, não vale a pena estar a repir E vocês reconhecem, obviamente, esse trabalho Pelo menos avaliar pelas pessoas que deixam comentários nas reviews Que vêm falar comigo nas redes sociais Por outro lado, temos o podcast também a subir bastante De semana para semana temos mais ouvintes Temos pessoas a manifestarem-se que começaram a ouvir Umas desde o início Outras que dizem que não tinham qualquer hábito de ouvir podcast E começaram a ouvir podcasts não só o nosso Como já foram à descoberta de outros podcasts O que é incrível Aquilo que eu e o Ricardo temos feito Trazer os temas, envolver a comunidade Se os primeiros episódios nós fechávamos por vocês Para nos mandarem mensagens de áudio Neste momento já recebemos praticamente todas as semanas Quando não é duas ou três Como aconteceu esta semana, tivemos três mensagens de áudio Que lançam temas e que interagem connosco de uma forma muito porreira Portanto, estou muito satisfeito e é um orgulho ter Dentro do projeto Split Scream, este projeto partilhado com o Ricardo do Howard Chicken E portanto, estamos muito, tanto eu como eu Estamos muito contentes e com muita vontade de continuar E trazer, melhorar cada vez mais Por falar em melhorar, esta semana tivemos alguns problemas de áudio Por causa, o computador teve um problema Teve que gravar num computador improvisado Então as coisas não correram bem Mas espero que tenha sido só desta vez Passando do podcast, queria-vos falar então Tenho tido algumas viagens Na semana passada tive na IFA Que para quem não sabe Nós abordámos isso no último podcast Quem ouviu É basicamente a E3 ou a Gamescom de tecnologia Mas multiplicado por algumas vezes Porque é realmente gigante E é um evento Sobretudo que é a tecnologia das televisões Aos aspiradores, as máquinas de lavar, os telemóveis Enfim Televisões 8K Projetores Até o carro do Batman Encontro lá Enfim, muito fixe Mais uma feira que eu adicionei ao meu currículo Obviamente por questões profissionais Num tech Mas Não sei se alguns já deram conta E à hora que eu escolhi para meter este vlog no ar Vocês podem ver também no tech Uma reportagem de videojogos Aliás Tenho trazido tantos videojogos para o tech Que já começámos a ser convidados Para ir lá fora a ver coisas em primeira mão Trouxe-vos aqui o Concrete Gene Que fiz a reportagem escrita e depois até trouxe um vídeo para o canal E desta vez A Nintendo convidou-nos A Nintendo PT Convidou-nos para Mas slots muito limitadas A nível mundial Para ver em primeira mão O novo periférico O Ring Fit Adventure Vocês podem ler tudo aquilo A minha experiência E o primeiro contacto mundial Com o periférico O novo periférico de fitness Que está bem fixe Para alguém como eu Que não gosta de se mexer Mas acho que o conceito Entreventura A RPG Juntamente com Com fitness Artcore Graças àquele aro Eu acho que vocês vão gostar Pelo menos de ver As pessoas a jogarem A Kill and Streaming Quando for lançado No próximo mês de Outubro Eu estou super embargado Eu não posso falar Não posso Sequer mostrar nada Não posso tirar fotos Foi uma coisa muito Muito sigilosa Muito segredo E obviamente Estou muito satisfeito Vejam no 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 Sabtech Vou deixar o link Embaixo para vocês seguirem E acho que vale a pena Mas isto para dizer Obviamente que é A minha capacidade De conseguir Conciliar Estas coisas todas Manter A minha Continuar ligado Digamos à indústria As pessoas continuam A querer que eu esteja Envolvido Nos vários projetos Que estou O podcast O canal O Youtube Agora profissionalmente Obviamente No Sabtech E eu tenho conseguido Conjugar todas Essas coisas Querendo aqui Digamos assim Uma base Para vos trazer A melhor informação Possível Que eu consiga vos dar Digamos assim Dar-vos a conhecer Novos produtos Novos jogos As minhas opiniões Sobre as reviews E obviamente Que Sinto frustrado Digamos assim E até muito cansado Pela falta de tempo Para ir e fazer tudo Entre os jogos Tenho que escolher Muitas vezes Quais os jogos Que faço review Tenho jogos Que infelizmente Recebo E não consigo Há outros Que também Por outro lado Quero muito fazer E até daria prioridade Mas não os consigo receber Portanto Às vezes as coisas Não batem certo Mas pronto Vamos lendo o barco Esta é a fase crítica É uma fase Que eu não gosto De trabalhar Que é aquela fase Da fartura Quando começamos A receber jogos Em pré-época Natalícia E eles começam A acumular E esquecemos De desfrutar Muitas vezes Um jogo Porque já estamos A pensar no próximo É aquelas questões Que muitas vezes Já aqui discuti Já aqui discuti Também com o Ricardo No podcast Que é aquela fase Que eu pessoalmente Não gosto Gosto da calmaria Depois do Natal Gosto daquela fase De Dezembro Janeiro Em que vamos Demolendo um bocadinho O backlog Que fica para trás Algumas coisas Depois acabam Por gerar pouco interesse Porque já eram Não era Mas Estou a tentar Fazer o possível Para os trazer Pelo menos Aqueles tripolés E mesmo aqueles jogos Indy com o mais gosto Infelizmente Não consigo todos Vai haver muitos Eventos Este fim de semana Vai Aliás Hoje Vocês estão a ver Este blog Arrenca Comic Con E portanto Eu vou-os lá estar E mais uma vez Vai acontecer o quê? Quinta Sexta Vou lá estar Sábado Domingo Vou lá estar Mais um fim de semana Que não consigo fazer Contido para o canal E então Esta fase Eu tenho que assumir Que não consigo Se eu para mim Já era pouco Trazer um vídeo Por semana Que é o que eu tenho Andado a trazer Vamos ver se eu consigo Se quer trazer Um próximo vídeo Contem com este globo Como um dos vídeos Mas quem me segue Sabe A dedicação que eu tenho tido Ao longo destes Quatro anos E se eu não consigo Trazer É porque não consigo Mesmo Falta tempo Tenho que dar Também obviamente Atenção à família Que me exige E obviamente Com razão Eu próprio quero estar Mais tempo com elas As lives Vocês têm pedido E agora no podcast O Razer Mandou uma mensagem A dizer Temos saudades Das lives Eu também tenho Muitas saudades Mas o que se passa É que Para eu estar a fazer lives Já expliquei isto Para eu estar a fazer lives Não consigo fazer outros conteúdos E sinceramente Nesta fase De cansaço Eu chego à hora Que era suposto Começar a live Às 11 horas E os meus olhos Já se estão a fechar Neste momento Tu agravaste o vlog Às 10 da noite E tu Não sei se isso Vai notar ou não Nas imagens Mas tu com os olhos Quase a arder da luz Estar-me encandear Para vocês terem uma ideia Entre viagens Muitos testes Muitos eventos Mesmo em streaming A IFA Muita No meio disto Uma formação Com a Google Também Enfim Muita coisa a acontecer Profissionalmente Muito boa Muita coisa a acontecer Obviamente aqui no canal E no projeto Split Screen Muitos jogos a chegar E sobretudo A manifestação de carinho De vocês Que veem os meus vídeos Das editoras Que têm falado comigo Numa base quase diária E que têm manifestado Obviamente Muita satisfação De trabalhar comigo Que eles conseguem Explorar Digamos assim O potencial Dos artigos escritos Digamos assim De imprensa Com aquilo que eu vou Trazendo aqui Para os vídeos também Enfim Estou bastante satisfeito Com esta fase Parece que o canal Está um pouco parado Está Mas não Está a marinar Está a marinar Portanto Continuar Era mesmo Só para fazer Aqui um pequeno Ponto de situação Não vamos Relembrar nada Fiz há pouco tempo Um vlog Para Por causa Por causa do Um milhão De views Que obtivemos Onde é que já vai Um milhão Já temos Alguns milhares Em cima And counting Felizmente Temos tido Alguns registros Diários De muita gente A conhecer o canal Nesta altura Enfim Eu estou satisfeito Pessoal Não é Aquele típico Globo Que eu gostaria Ah Não sei o que Não Estou cansado Estou sem tempo Mas muito feliz Com aquilo que tenho feito Portanto é isso Essa mensagem Que eu queria vos deixar Gostava que vocês também Ficassem felizes por mim Pelo projeto E continuassem Obviamente a acompanhar Acompanhem-me também No SAP No SAPtech Algo diferente Mais tecnologia Mais coisas muito sérias Muitas vezes Mas também coisas divertidas Novos gadgets Novos smartphones Novas coisas Da indústria Video-shoques Muita coisa também Passem lá para ver A minha reportagem Do Ring Fit Adventure E eu acho que vocês Não se vão arrepender Muito diferente Se houvesse vídeos Daquela experiência Que eu tive na Alemanha Não deixaram filmar Mas acho que iam-se divertir Hora e meia Comigo ali a malhar E vocês iam perceber porquê Enfim Obrigado a todos Por assistirem Não se esqueçam De deixar um like Para ajudar então A partilhar este vídeo Nos comentários Quero ouvir vocês então A desejarem Aquele carinho Aniversário Ao PT Gamers O PT Gamers Já penso ao PT Gamers No split screen Meu Deus O PT Gamers Acabou há 10 anos E muitas vezes Ainda me lembro deles Ainda há pouco tempo Falei recentemente Que fazia 20 anos Se ainda existisse Mas enfim Deixem o vosso carinho Nos comentários Deste projeto Que também é vosso Split screen É vosso Individo o ecrego Com vocês Portanto Vimos por aí Na Comic Con Procurem-me Quem quiser Redes sociais Mandem mensagem E a gente Provavelmente Encontra-se Se falamos um bocadinho Pertámos um bocadinho Ok Obrigado então Por assistirem E nos vemos no próximo vídeo Um abraço Tchau 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 Tchau